E sejam muito bem-vindos para o vídeo de notícias de Boruto, aqui é o meu canal. Bom, capítulo 57 do mangá de Borutinho tá chegando em tipo 4 dias numa terça-feira, ou seja, hoje, sexta, sábado, domingo, até a segunda. Vai ter spoiler, final de semana recheado de conteúdo e bora lá com o primeiro de muitos vídeos de spoiler, acredito eu. Se tu não quiser tomar spoiler, é bom sair do vídeo agora, porque embora essa primeira leva de spoiler não teve nada de... Oh, meu Deus, teve sim um negócio bem tocante. E como sempre as informações desse vídeo são graças ao portal Boruto Brasil, vou deixar o link do Twitter aqui na descrição do meu vídeo. E somente ele diz aí que a capa do capítulo 57 vai estampar a Ada, sendo que esse capítulo vai ter um foco absurdo nela, no Codezy e no personagem chamado Bug. Que, se eu não me engano, foi introduzido num capítulo passado, mas enfim. Vai ser um capítulo também mais longo, pelo que eu andei apurando por aí, então deve ter mais páginas. Vai ser um famoso capítulo também de bastante papo e... O Kawaki e o Boruto não vão aparecer, mas vão ser citados, ou seja... Ah, vamos botar eles pra escutar a conversa. Próxima parte dos spoilers diz assim, ó... Amado criou Dorgas, supressoras de Byakugan e as deu a Naruto. Elas podem ter alguma eficácia, suprimindo as células de sofrerem a transformação de Otsuki. Boruto teria que tomar esses inibidores sempre. Os efeitos colaterais são a perda da visão somente ou a morte. Nada, né, colateral. E faz todo sentido que o Amado tenha acesso a tal medicamento. Afinal de contas, ele tava ali trabalhando diretamente, não é mesmo? Com o Otsuki, com o Digen, passando karma pra receptáculos, faz sentido. E olha só, né? Pelo menos eles vão achar uma maneira de... É... Retardar a transformação completa do Boruto em Otsuki. Obviamente, ele não vai perder a visão ou nem vai morrer. Por quê? Protagonismo, ó. E essa aqui é a última parte dos spoilers, por enquanto, é claro. E a parte mais tocante. Diz assim, ó. Naruto fala. Mas mesmo que o pior cenário se torne realidade, ao menos... Bem, até que chegue a hora. Eu não quero acreditar que isso vai acontecer. Então o Amado diz. Eu também tive uma filha. Então eu entendo como você se sente. Bem, já se passaram 12 anos desde que ela faleceu. E pesado, né, cara? Tipo, o capítulo 57 acho que também vai dar uma certa... Óbvio, né? Relevância pro Amado, mas... Deve fazer com que a gente se importe com o personagem dele. Eu ainda não confio nele 100%. Não sei. Se ele vai se transformar no urutimário da vida mais pesado de qualquer forma. Aí... Isso aí meio que abre uma porta para uma teoria de que... Já foi confirmado, hein? Já sabe sobre isso que o Amado desenvolveu lá a Delta. Que ela é uma androide. Será que o design dela é baseada na filha morta do Amado? Hum... Ou a segunda opção que também pode ser verdade... E se a Ada, que também é uma androide... O Amado criou ela a partir da sua filha morta. Os designs, etc. Porque no capítulo passado a gente ficou sabendo... Que foi o Amado que construiu lá o exército de androides. Só que o Diggy foi lá e falou... Nah, para com isso aí que tá... Vai dar ruim. Então, ué, pode ser a Delta ou a Ada. Claro que isso é só uma teoria. Pode ser que a filha dele morreu e é isso. Nunca se sabe, não é mesmo? Não sei, vamos tacar essa informação no capítulo tipo... Ah, morreu e... Sabe? Não fazer nada, o plot twist aqui e ali. Vamos ter que aguardar. Novamente, eu recomendo que você fique com o sino ativo aqui no meu canal. Porque a qualquer hora pode sair vídeo aí... De spoilers relacionados a Borutinho. Até segunda, meu amigo. Até segunda sair coisa. Até a próxima, galera. Fui! Tchau, tchau.